Eu vi uma declaração do Guardiola que tem a vontade de dirigir uma seleção, numa Copa do Mundo. O Brasil sai na frente aí, pelo que você conhece de Guardiola, ou não? Mais uma boa pergunta, hein, Denis? Que isso, moleque? Que momento! Prepara as camisas! Ele olhou para o assessor! Ele olhou para o assessor! Você viu essa declaração dele ou não? Ele deu uma entrevista agora recém-se, você viu o Chico? É, tipo assim, o que falta na carreira dele, né? E aí ele fala assim, pô, falta treinar uma seleção numa Copa. O Guardiola é um cara muito intenso, que eu acho que ele não vai treinar até os seus 60 e poucos anos. Ele vai parar um pouco mais. Ele se cobra muito, sabe? Ele se cobra demais, assim. Chega a ser de forma exagerada, sabe? E assim, é difícil dizer que o Brasil sai na frente hoje. É muito difícil a gente saber. Eu acho que pode ter uma possibilidade e tal, mas acho que existem outras seleções também que estão no par aqui, para poder ter o Guardiola como treinador no futuro, sabe? Por exemplo? Por exemplo, Espanha, que é o país... Não, Espanha eu acho que não. Acho que não. Não? Não, Espanha não. Caramba. Ó, Argentina. A questão da Cataluña, Espanha sabe como é que é, né? É, tem isso. É defensor. Mas eu acreditaria numa possível na Inglaterra, que está ali, conhece os jogadores e tudo. E talvez uma Holanda da vida. Olha, já pensou ele ser campeão do mundo com a Holanda, que não tem o título? Eu estou pensando agora com a cabeça dele, né? Que ele adora desafio, adora coisa nova. Imagina o pai dele no futebol, quem que é? O Cruyff. Nossa, agora você falou na Holanda... Boa. É, acho que o Brasil tem uma concorrência boa aí com a Holanda. Porque acho que a gente tem que pensar fora da casinha do que a maioria pensa, entendeu? Sim, sim. Tem que pensar diferente. Vamos lá, pô, o cara... Ideia de jogo e tal, não sei o quê. É, a Holanda, pô, a Holanda é futebol técnico... Depender de várias coisas, né? Não, sim, sim. É que eu achei interessante, quando perguntaram pra ele, ele falou, não, eu tenho uma vontade de dirigir uma seleção, uma Copa do Mundo e tal. É o que falta pro cara. E realmente, se parar pra pensar... Eu chutaria aqui em 2030, ele estaria um... Numa seleção. Agas. No ciclo, né? É. Isso, é. Pra Copa de 2030. Ou seja, depois de 26. Exato. Eu chutaria. E...